E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cruzoeiro. Deixa o like aí, inscreva-se no canal se você não for inscrito e acompanha também o canal Cruzoeiro nas outras redes sociais, beleza? É só pesquisar arroba Cruzoeiro. Inclusive, no Instagram do Cruzoeiro, eu postei uns stories e fiz umas enquetes perguntando se o torcedor gostaria que determinado jogador ficasse no Cruzeiro ou se ele poderia vazar do Cruzeiro. E aí, tivemos algumas surpresas? Ou não? Você vai ver aqui agora, neste vídeo, como ficou o resultado dessas enquetes. Primeiro, agradecer a participação de todos lá no Instagram do Cruzoeiro. Se você não segue, segue lá, arroba Cruzoeiro. É o maior Instagram cruzeirense aí depois do perfil oficial do Cruzeiro. Valeu todo mundo que segue lá. E tivemos um alcance cabuloso com mais de 90 mil votos. Vai aparecer na sua tela aí, então, do pior para o melhor votado. E a gente pega a porcentagem e a gente vai analisar, então, quais jogadores que o cruzeirense queria que some do Cruzeiro e quais que ele quer que fique. Vamos analisar o resultado? Se liga só como é que ficou. O jogador que o torcedor mais não quer ver aqui no Cruzeiro se chama Patrick Bray, lateral esquerdo, com 11%. O zagueiro Dedé, 18%. Já o Jadson, volante, aquele orelhudo que a galera chama, 21%. Assim como o Sasaki, já deixou o Cruzeiro ser emprestado ao Marítimo de Portugal. E aí depois vem em sequência Henrique, com 25%. O volante Jadson Silva, da base, com 46%. Junto com ele ali, os 46%, temos os atacantes Marcelo Moreno e Thiago. E o Marcelo Moreno, né, uma surpresa negativa, né, porque ninguém esperava que ele estaria aí, a gente fazendo uma enquete dessa aqui, desde quando ele chegou lá no primeiro semestre do ano passado. Infelizmente, o Marcelo Moreno não atendeu as expectativas, é por isso que o torcedor, na sua maioria, não está muito satisfeito com ele no elenco, não. Depois a gente tem ali, ó, o meia Claudinho, com 49%. Rafael Luiz, lateral direito, também com 49%. O Zé Eduardo, afastado, é, entre aspas aí, Zé Eduardo, com 52%. Será que vai ter oportunidade agora aí, já que o Felipão saiu? Veremos, hein? Depois a gente vem na lista aí, o Ellington, atacante, com 60%. O zagueiro Leo, com 61%. O Leo que se recupera de uma lesão, ainda não sabemos quando ele deve voltar. A gente também tem o Stênio, atacante, com 67%, e o William Potker, com 68%. Essa porcentagem, vou recapitular aqui pra você, essa porcentagem significa daquilo que o torcedor quer que fica ou que sai. Então, nesse caso aqui do William Potker, por exemplo, 68% quer que ele continue no Cruzeiro, enquanto o restante quer que ele vaze do Cruzeiro. É assim que foi definida a votação. Na próxima parte da tabela, a gente vê os jogadores mais bem avaliados, aqueles que o torcedor mais quer que fica aqui no elenco do Cruzeiro, e são eles. Felipe Machado, com 71%, Adriano Volante, com 73%, o Meia Giovanni, com 73%, Marco Antônio da Base, 74%, Ramon Zagueiro, 84%, a gente vê aí também, então, Ayrton, com 87%, Raul Cáceres, lateral direito, com 87%, o Matheus Pereira, lateral esquerdo, com 88%, o Zagueiro Kaká, com 89%, e os mais bem avaliados, os três jogadores em destaque, que a gente já não esperava que seria diferente, Manuel, com 95%, Rafael Sobbs, com 97%, junto ali com o Fábio, com 97%. E eu te pergunto quem é que são esses três por cento que não querem o Fábio e o Rafael Sobbs aqui no elenco. Ai, meu Deus, que loucura, hein? Mas pegando este resultado aqui desta enquete e a gente analisando, deu pra perceber, então, aqui, essa segunda tabela mostra que é uma quase unanimidade, né, a opinião do torcedor para esses jogadores aqui continuar no elenco. Aquela outra tabela, na primeira que a gente falou, já tem uma remessa muito grande de jogadores que o torcedor não quer nem ver pintado de ouro aqui no Cruzeiro, como no caso do Henrique, como no caso do Sasá, que me avasou, como no caso do Patrick Bray. Infelizmente, o Cruzeiro vai ter que dar uma renovada muito grande no elenco, assim, pra querer construir um time sólido e forte pra próxima temporada. Acho que esse vídeo aqui serve só nessa questão desse comparativo, dessa opinião do torcedor, e quem sabe até é pra nos ajudar o Mazuco e o pessoal ali dentro do Cruzeiro a olhar o que o torcedor tá achando, pra depois dar uma sugestão também do que vai ser o futuro do Cruzeiro aí na temporada. Enfim, galera, se você curtiu aí o resultado, tem algum jogador aí que te surpreendeu pra aparecer na lista com um determinado nível de votação e aprovação da torcida? Te revoltou? Fala aí nos comentários. E ó, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link muito bom pra você que tem carro, moto ou caminhão. Se você não tem proteção veicular, vai agora aqui no link na descrição, clica lá e faz uma cotação pro seu veículo. É muito importante você ter proteção veicular. Se causa um acidente, se você sofre um acidente, se você bate o carro, se cai uma árvore. Esses dias um amigo meu entrou em contato comigo também, que falou que tava parado lá com o carro debaixo da árvore. Do nada a árvore quebrou, sem chuva, sem nada, a árvore quebrou, caiu em cima do capô do carro dele. Bom, se ele tem proteção veicular da APVS Brasil, vai ser resolucionado o problema dele. Então fica essa indicação pra você também aí. Lembrando que tem diversos outros benefícios também, viu? Acessa lá que a APVS Brasil tem clube de benefícios exclusivos pra você. E a maior associação de proteção veicular da América Latina, parceira aqui do canal Cruzeiro. Mano, proteja o seu carro, não dá mole não, beleza? Tem ali, ó, tipo, a APVS Brasil tá tipo o Manuel ali na zaga do Cruzeiro. É mais uma vez aí, pra você entender como é que funciona o bagulho aqui. Valeu, tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.